Música Tranquilo e calmo, já temos o primeiro finalista, ou melhor, Semi-finalista do Campeonato Paulista de 2013, é o Santos de Neymar, que com a vitória nos pênaltis sobre o Palmeiras de Gilson Kleiner, mantém vivo o sonho do tetracampeonato paulista. O Santos, que teve Neymar meia boca, viu o goleiro Rafael brilhar na final. Na cobrança de pênaltis, ele pegou duas cobranças do time palmeirense, e classificou o Santos para a final, para a semifinal do Campeonato Paulista. Santos 1, Palmeiras 1 no tempo normal, Santos 4, Palmeiras 2, na cobrança de pênaltis. Você ficou sabendo de tudo aqui na QBTV, o canal que é feito para você. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.